Música José, a gente está aqui agora Diante do Senhor, principalmente dos anjos E também dessa multidão de pessoas aqui E eu quero perguntar para você Se você conversa a Jesus Cristo Como o Senhor e Salvador da família E se você se atreve dos seus pecados Aleluia Com certeza ela diz de novo Pois fica o nome do Senhor Pois é José, autorizado por Deus Por essa igreja Com muita alegria querida Eu te batizo agora Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E todo o povo de Deus Diz Amém Essa daqui irmãos, ó O inimigo já tinha decretado a morte A morte dela Seara A gente orou A senhora também teve lá Os irmãos da igreja Tinha orando Chamando por Deus E hoje E hoje ela está aqui Descem as águas Para a glória Para a glória Para a glória Seara Seara Por que você está De ouvir Eu quero te perguntar querido Se você se atreve dos seus pecados Porque olha irmãos Quando ela desce as águas aqui Toda percebe Santo adversário Tchau Acabou Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Descer as águas aqui É igual a coça Que vinha sido perseguida Pelo predador Quando ela entra nas águas O cheiro dela some E agora não se acha mais É assim agora Você se arredece Dos seus pecados E confessa a Jesus Com o único e suficiente Aleluia Ele vai dizer Eu estou aqui Eu estou aqui Amém Deus abençoe Deus abençoe Confessa a Jesus Com o Senhor E salvador da sua vida Baseado nessa sua pública Decisão de fé Autorizado por Deus E por essa igreja Seara Eu te batizo agora Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo É o povo de Deus Amém Senhor Deus Está aqui o início Na tua presença E esses irmãos Eu quero te agradecer Por isso Por esse momento Tão especial E que o teu povo Sendo em reconforto No seu trabalho Que não é mal Que não é mal Início Você se arrepende Dos seus pecados E confessa a Jesus Com o único e suficiente Senhor E salvador da sua vida Sim Sim Eu sou Rebordas a Deus Amém 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 Baseado nessa sua pública Decisão E manifestação de fé Autorizado por Deus Por essa igreja Linda Maravilhosa Eu te batizo agora Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo Amém Por essa igreja Eu te batizo agora Em nome do Pai E do Filho E do Espírito Santo E o palco disso Amém 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 Estou convencido aqui Com vida Amém Amém Irmãos Marcos me convidou Para fazer um programa de rádio, lá na rádio central não sei o que é bastante silêncio é um serviço de som na verdade e ele conseguiu abrir um horário lá pra gente fazer um programa evangelístico e há mais ou menos quanto tempo atrás, nos dois meses? há uns dois meses atrás fez dois meses ontem há dois meses atrás ele estava no programa e de repente a porta do escúdio abriu e esse homem entrou totalmente em águas e chorando e se jogando no chão e pedindo pra chão, pelo amor de Deus que a gente não aguente mais veio pra cá e eu falei meu Deus, não tem nem que botar esse homem mas a gente vai ter a gente não tem hoje mas vai ter aí eu falei, bora comigo, botei dentro do carro e trouxe tá morando aqui na igreja junto com Gessé esse tempo do homem já dormiu trancado já foi onde foi? já tropeçou quis ir embora quebrou a cara de novo voltou e Deus tá fazendo a obra porque ainda que a gente caia, meu irmão com a hora a gente tem que levantar e seguir concorda ou não? amém a palavra de Deus disse que o justo não pode cair mais não vai ficar prostrado em nome de Jesus tem hora que a gente tem que levantar e eu creio que essa hora chegou na vida de Abinal e que eu quero saber se você se arrepende velho de tantos anos de cachaça de abronte, de confusão de tristeza na sua família e confessa ao Senhor Jesus com o único e suficiente Senhor e Salvador da tua vida eu quero saber eu não quero mais naquela vida de outra hora aqui eu quero ir só de destruição eu tá pensado aqui no mundo e assim não é eu glorifiquei eu glorifiquei o que eu quero é que o Senhor e o que eu não tenha me dado aí espero que eu conheço porque eu peguei o que eu quero vai, vai vai aleluia eu já tá pregando eu já tô pregando ele pode baseado na sua pública decisão de fé irmão tá vendo aí glória a Deus avançado por Deus e por essa igreja eu te batizo agora em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo e o povo viver sim amém até te alcançar até te alcançar e como expressão